Amigos do portal JC 24 horas boa noite rapaz estou aqui sorrindo rindo à toa você lembra da história da idosa a cadeira de rodas? sim opa apareceu online aí hoje à tarde no DP deixa eu explicar pra vocês nós fomos chamados e informados de que uma pessoa entrou com a cadeirante no banco mais precemento da caixa econômica pra fazer uma transação bancária lá um empréstimo coisa desse tipo mas que na verdade era um golpe que ela ia aplicar e estava usando a idosa a coitadinha da idosa não sei se você vê essa matéria Luciana bom que que acontece o fundo DP meu amigo Geraldo e comecei com a idosa e a idosa falando coisa com coisa e não sei o que eu sou de teixeira de preto na Bahia depois dizia que era de Macabal depois dizia que era de Floriano ou seja cadeirante meu amigo David e minha amiga da guia e além disso com um aparente problema mental vou mostrar bem aqui pra vocês presta atenção aqui olha só a situação dela em seguida vocês vão acompanha aqui comigo essa história a idosa cadeirantezinha né taia pois ou nesta não teria fugido foi embora e tá agora tem a senhora daqui a pouco anoitece precisa ir pra casa a senhora é de falsidade menina eu sou de cidade de Teixeira de Pretas na Bahia a senhora mora onde é meu lugar mesmo verdadeiro é Santa Cruz Santa Cruz a senhora veio de onde com essa outra senhora lá e aí a senhora veio de Floriano pra cá não só eles que vem de Bacabal porque em Floriano a senhora já está né é sim eu sou de Floriano em Floriano em Floriano todo lugar no seu valor em Floriano eu sei bom tá aí deixa eu parar aqui deixa eu voltar pra cá você ouviu a história da idosa né diz que vem de Floriano depois vem de meus amigos essa mulher não tem coisa nenhuma de doença a não ser falta de daquele negocinho na cara vocês acreditam me fez de otacílio rapaz quase que fazia a polícia de bruxo também o policial civil tava lá na delegacia do plantão na maior tranquilidade de repente lá vem ela caminhando é porque eu vi lá os pés dela tudo emboladinho assim igual pé de papagaio não sei como é que ela conseguiu dobrar os pés daquele jeito que logo em seguida saiu andando rapaz resultado foi autorado em flagrante o nome dela é francisco a documentação que ela andava lá é uma documentação rústica mal feita uma cópia uma falsificação que qualquer pessoa dá pra perceber que não era legítimo documento agora que que acontece na hora que ela chamar a polícia e tal demorou sair a pessoa que andava com ela a bandida que andava com ela achou que ela ia se safar fácil se fazer de doida a polícia buscar acidente social porque foi esse o primeiro entendimento de 11 da manhã foi mais ou menos o horário do problema até três quatro da tarde para chegar lá como a mulher continuava lá aguardadinho que a a cúmplice fez mandou um advogado a olhada foi lá para resolver o problema dela aí né se essa mulher estava toda com o negócio de não sei falar o que foi que ela vai mostrar o advogado para ela foi a outra agora minha coleguinha alguém já disse aqui nos comentários que viu essa senhora com uma senhora de blusa azul a não era essa do jc não é outro eu tenho você que estava na caixa que veja não botar matéria com foto e tudo você que vê essa senhora na cadeirinha de rodas se fingindo claro que você não doutor que era fingimento procure saber com que ela andava e mais se eu conseguir as imagens das câmeras pronto a caixa talvez não dê porque é os comerciantes de próximo que podem ser vítima também porque quem aplica no banco aplica no comércio se tiver a imagem dessa idosinha bem aí deixa eu repetir bem aqui dessa senhora bem aqui entrando na caixa econômica ou para passar sem mais pra mim me passa essa imagem só porque não é por outra coisa se eu ver aqui é que eu quero ver a outra que andava com ela é assim nós estamos vendo aqui a cara dela né se fingindo rapaz meu deus do céu é por isso que diz que gente canada também envelhece a idade vem pra todo mundo né a polícia fazendo milagre é verdade a polícia fazendo verdadeiro milagre a mulherzinha da cadeira de roda e saiu andando meus amigos seria como se não fosse trágico viu seria como se não fosse trágico agora aqui está repurrando a cadeira a imagem vai aparecer já disseram aqui que viram é uma pessoa de blusa azul o comércio ali tem câmera tem alguns comércios de conhecido tomara que eles me dêem pode passar no privado que eu não vou dizer quem foi que me deu não viu pode passar que é para divulgar aí eu quero que depois a pessoa com a cara mostrada e divulgada viu querer bancar aquele negócio doce para o meu rumo com o negócio de voo de processar viu a javela não está dizendo é cada coisa que aparece aqui em floriano rapaz pelo amor de deus e essa foi de tomar caminhão viu cara sinceramente de tomar caminhão a amiga mesmo boa noite é polícia fez milagre ela está dizendo aqui é só falta agora correr a sacola na igreja na igreja do distrito são bruno né são bruno são danilo orminda está dando boa noite deus que ela vai estar se abrindo aqui cristo pindi araguaína do tocantez boa noite abandesia também está aqui acompanhando a gente queimar meu parceiro francilene boa noite eduardo silva tanta gente boa rapaz ana luísa muito obrigado por acompanhar a gente geraldo luciana tanta gente bota aqui né maravilha então o que mais aqui tá gente que tristeza meu deus falta de caráter olha veja só pronto quando tu tá dizendo era bom se fosse agora entrevistar ela para ver o que ela vai dizer não amanhã cedinho eu tô lá amanhã eu tô lá e é cedo viu olha francilene eu também fiquei quando eu vi a situação eu fiquei inclusive na manchete eu botei que é usou a idose e tal eu fiquei com pena eu a gente antes de ser qualquer atividade na vida nós somos seres humanos com sentimento e tudo né somente a gente que a vida inteira eu gostei muito de me sensibilizar gostei não que a sensibilizar não é a questão de gostar é a questão de ser ou não sensível né já se a senhora tá dizendo a polícia fazendo milagres tá rindo mas com respeito é verdade a gente só riu para não chorar seria cômico se não fosse trágico a gente tá dizendo nem aqui em são paulo acontece tudo que acontece aí rapaz aqui tá tendo meu deus do céu realmente bom pessoal então é o seguinte essa senhorinha que o nome na verdade é francisca meu amigo seu leite muito obrigado aí o nome dela na verdade é francisca o sobrenome eu ainda não tive ela é cúmplice tanto que na hora que ela foi para a delegacia é o leomar tazena sempre conectado ô leomar muito obrigado rapaz muito obrigado por acompanhar fico muito feliz viu quando ela percebeu que a idosa estava a princípio ela achou que a idosa ia ganhar os polícias na cantada sou doente e tal chamava assistente social na primeira de copo ela escapulia pelo jeito que ela estava andando ela consegue correr apesar da idade a elza ficou com pena eu também fiquei a francisca entendeu mas ela só fingida aí a cúmplice na expectativa dela se estafar como ela não se estafou mandou um advogado me disseram o nome de um advogado que foi lá como não tá confirmado deixa quieto mas se for ele é meu amigo eu vou pedir pra ele falar sobre esse caso aí ó doutor se tiver devendo essa matéria se for realmente o doutor que é meu amigo me dê uma entrevista me explique sobre isso aí e principalmente se for uma pessoa que andava com ela ela ia me trazer floriano é floriano é falta de caráter é falta de humanidade enquanto uma espécie de verdade é verdade viu e mais quem aplica no banco aplica no cliente do banco no comerciante quer é se dar bem quer levar vantagem viu e ela com o negócio de eu sou de floriano eu vim de floriano ah meu Deus do céu é brinca seria como se não fosse trágico viu pessoal encerrar por aqui vou já postar a matéria com foto e tudo certo e lembrando com um detalhe aqui rapaz é outra informação triste o rapaz que foi acidentado por volta das 3 horas da manhã de domingo juntamente com andar com a pessoa da garupa né Camila está dizendo vai atrás das imagens coloca com certeza os comerciantes que tiver imagem e tiver câmera procura saber ela entrou por volta de 9 a 10 horas da manhã procura saber essa senhorinha cadeira de roda com uma senhora de blusa azul consegue essa imagem passa pra mim meu whatsapp é 9997 999333 vamos mostrar a cara dessa cúmplice dela se a cúmplice tiver vendo essa matéria nessa altura ela vai estar preocupadinha coitada com a capacidade de aparecer mas não se preocupe não pode ficar sossegada porque se a imagem chegar até mim você aparece a hora você aparece então o rapaz do nome Pablo esse é o nome Pablo olha o bichinho aqui dando o ar da graça foi vítima do acidente na manhã por volta das 3 horas da manhã de domingo e faleceu no começo da noite de hoje quis passar de aleijada mas não deu certo tentou apelou pra amnésia aleijada amnésia nada deu certo a polícia é esperta Eliane boa noite pois todo o rapaz faleceu a gente foi por volta das 6 horas do falecimento dele estava no hospital desde domingo a gente lamenta esse episódio lembrando que lá no local do acidente outros acidentes aconteceram e geralmente foi um fim trágico infelizmente foi pela jesquisa exatamente me mandaram até a imagem eu vou dar uma avaliada nela aqui já o acidente foi por volta das 3 da manhã lá na na jespisa ali com a fernando marx naquele cruzamento é avenida de sraco verde com a fernando marx onde fica ali a jespisa muita gente já se acidentou ali e alguns chegaram a perder a vida né mas geralmente fruto da imprudência as pessoas não querem fazer o contorno passam por cima e aí prejudica quem vem quem se envolve no acidente porque de qualquer maneira se prejudica mas é pior o prejuízo é pra quem perde a vida sendo ou não causa da dor mas perder a vida que é fogo né já você estava na hora já se você tiver alguma imagem manda pra mim meu irmão por favor é o 999979333 tá bem essa notícia outra notícia foi prorrogado prorrogado o prazo de inscrição pra o concurso seletivo da prefeitura né fizemos uma entrevista com o secretário Jamos ele fala tudo porque foi prorrogado consequentemente também prorrogou a data do concurso foi adiada também a Mary tá dizendo aqui também onde caiu ei pai do céu peraí estou também estou caiu o helicóptero triste demais fica bem perto ah onde você seu sogro nem São Paulo Mary você tem ouvido já pode me mandar a Mary tá mencionando aqui o acidente com o Ricardo Boechat um grande profissional um cara corajoso um cara destemido uma grande falta no jornalismo brasileiro esse rapaz vai fazer não é porque ele tenha morrido não basta você ver os vídeos relacionados a ele e ver a coragem que ele tem o compromisso com a verdade que esse homem tinha então realmente é uma grande falta viu você tem meu telefone já 99997 9333 que você tiver de imagem mandei para fazer uma matéria falando sobre esse episódio de domingo tá bem bom esse assunto o concurso sim os seletistas bom noite tá em Oeiras opa Luiz Neto tá em Oeiras primeira capital terra boa né bom os seletistas me procuraram ontem porque a rescisão deles não tinha sido paga e tudo mais eles culminaram a reunião para hoje de manhã na prefeitura o que que acontece eu pedi a pessoa que me fez o contato para que reunisse alguns na noite de ontem que a gente anunciasse esse encontro de manhã como não veio a resposta se veio me desculpa não cheguei a ver mas o fato é que aconteceu hoje de manhã o secretário também fala sobre esse encontro e a solução que saiu dele né falar bem devagar 9 9997 9333 certo são três distos apenas 973 9 da operadora 9997 9333 pronto facílimo né na matéria quando for colocar no youtube eu boto o número tá bom realmente eu falo eu falo meio rápido é se eu não me engano a fonoaudiologia denomina esse tipo de voice da minha é taquilálico é o cara que fala meio meio agoniado né mas é isso aí pessoal agora sim fim de papo vamos postar as matérias que graças a Deus são muitas e algumas tristes como é o caso da morte desse rapaz vítima de acidente e a dessa idosa pode até ter um pouco de humor mas na verdade ao invés de ter graça tem desgraça porque na idade que ela tá olha o exemplo que ela dá pra filhos e netos caso ela tenha né a gente pegou o lejinha foi o lejinha muito obrigado meus amigos muito obrigado por acompanhar sempre o nosso trabalho a gente vai continuar aqui na expectativa de novas informações acerca de qualquer caso e se a noite for sossegada amanhã ser dia uns seis e meio como sempre nós vamos dizer pra vocês o que aconteceu durante a madrugada tá ok fim de papo que Deus abençoe todos nós a noite seja sossegada portal JC 24 horas com você